Boa tarde galera! Beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito Seguinte galera, tô indo ali trombar uns parceiros meu Tô trabalhando aí o final do semana inteiro mano E agora vou mandar um colezinho de moto Pro Fernandinho ali Tá lá no Igapó A gente tá lá no Igapó, a gente não vai caçar nenhuma mina lá hoje Mas vamos lá, tá ligado? Não sei se esse sol aí tá atrapalhando cês O sol tá batendo na minha cara aqui, tô ficando até meio cego De boa, tá ligado? Marou corta o bagulho aqui Bota de gente mano Não esquece de deixar aquele like no vídeo se você gosta do Floreto Moto Tamo junto rapaziada Tamo comando Vamos ver se tem umas novinha lá no lago também Agora é perigoso não ter mais nada porque já tá tarde Tô indo lá só pra encontrar com meu amigo mesmo Agora provavelmente não vai ter mais nada no lago mas Acelerar uma motoca Deus do comando, Sobral Onde que os percebidos estavam mesmo? Esqueci caralho Deu um branco, pera aí No lago Achei que era pro outro lado mano Porque depois Aqui nessa rotatória tá ligado? Você vira pra direita você vira pra esquerda Se você virar pra direita você vai pro centro Se você virar pra esquerda você vai pra zona sul Então você errar o caminho É bastante Nossa senhora A descausando tio Olha o carro vindo aí ó Finei boa pra isso tá ligado? A ABS da XJ não te deixa na mão não É louco, tio O bagulho parece que vai voar, mano Não dá tempo de ir lá e abaixar a viseira O olho começa a arder tudo Olha, eu tô chorando E não é nem de amor Nossa senhora Essa moto aqui é presença, né, mano Até eu entrei em choque, mano Isso é louco XJ6, galera, é uma moto que, mano Vai fazer um ano que eu tô com a minha, tá ligado E até agora a emoção, velho A hora que eu tô andando parece que, tipo assim Não diminui, tá ligado, continua a mesma E às vezes ela é mais Forte ainda Ah não, tem que virar aqui, ó É, né, vai ter que virar Pra fazer o corre aqui, ó Tá ligado Senão Não fica lá atrás, rapaziada A prefeitura até agora não arrumou aquele canteiro ali, mano Caiu um buraco ali, sei lá O que é que é E tá ali, aquele espaço de um carro pra passar, tá ligado O lugar mó movimentadão Não vou passar pela direita Porque eu não sei se tem um carro estacionado ali Não tá na visão Não tá na visão, você não vai, mano Estombo de moto, a maioria é por causa disso De nego fazer coisa Que não tá conseguindo ver, tá ligado Você tem que sempre dar uma olhadinha A frente, mano E não per perto Provinha ali, só de zoio No geral fica louco O pior que o povo conhece, né Nesse lado aqui, né Vem um desafio bem aqui Quero saber onde tá meu parceiro ali, mano Eu sei que ele mandou um áudio pra mim, velho Tava uma barulheira de som no fundo, tá ligado É porque o bagulho deve tá fulegando Ele falou que tava atrás de uma câmera elástica Será que é essa aqui, mano? Essa aqui não, tio Não é possível O que ele vai tá fazendo aqui? Nossa, o bagulho tá lotado O lago mesmo aí, mano E ainda é Sete horas da noite já, mano O bagulho tá lotado desse jeito Desreduzido, tiradão Os maracelerando E mandando um saúl Só o jeito que a nossa moto passa, mano Passa tipo assim Passa causando, mano Nossa, eu tô cego, velho O sol batendo no meu olho aqui Virar aqui, vamos ver Vamos ver se eu tá vendo Vamos só ver Ó, vai Ah, moleque Comeu uma tona na pisteia Tá louco aqui O bagulho tá louco aqui O DJ Eu queria saber onde tem uma câmara elástica aqui, que esse piá falou que tá, mano. Sei não, hein, tio. Sei de câmara elástica não. É o Alexandre. É o bagulho que tá estralando, tiozão. Nossa senhora, o bagulho tá lotado. É, eu vou dar um peãozinho aqui, rapaziada. É, o bagulho que corredor. Ih, vraltio. O bagulho tá movimentado, mano. Aqui tava ter neném, tá ligado? Ih, por isso que tá esse movimento aí, rapaziada. A câmera tá gravando, pelo menos tá, né, fi? E é isso aí, né, rapaziada? Eita porra, mano. Você é novo aí? Não esquece de se inscrever no canal, tá ligado? Deixa aquele like no vídeo. Compartilha com seus amigos. Deixa um comentário. Deixa muito comentário. Comenta aí, tá ligado? Eu leio todos os comentários, respondo aqueles que eu posso. Queria responder todos os comentários, mas não dá tempo. Por quê? Muito comentário, velho, tá ligado? Agora eu tô gravando esse vídeo. Deve tá caindo comentário aí no meu canal. Então tem hora que nós não conseguimos acompanhar tudo, rapaziada. Beleza? Eu vou terminar o vídeo por aqui, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Quem quiser comprar uma camiseta do canal, o link tá aí abaixo na descrição do vídeo. Me segue lá na página do Facebook. Me segue no Instagram, que eu tô sempre atualizando, passando novidade pra vocês por lá, beleza? E até a próxima, hein? Então que vamos... Quem me viu mentiu? Quem ouviu a verdade? O mano tentando mexer no celular, ele... Vamos tesourar o celular dele, tá ligado? Os mano ali mandando um salve. É, rapaziada. O bagulho é louco, mano. Movimento. E até o próximo vídeo, hein, galera. Valeu. Fui!